Calculo a soma de 15 mais menos 46, mais 29. Vamos pensar na primeira parte aqui. Temos 15 mais menos 46. Vamos preocupar-nos com o mais 29 mais tarde. Vamos então calcular 15 mais menos 46. Vou usar outra cor, o laranja. Portanto, vamos desenhar uma reta numérica para visualizarmos o que está a acontecer. Aqui está a reta numérica. Começamos no 15, pomos aqui o zero e começamos no 15. O 15 pode estar para aí aqui. Desenhamos um segmento bem cheio que represente o 15. 15 é o valor absoluto de 15. Portanto, o comprimento deste segmento será 15. Então, vamos somar menos 46 a 15. Isto é equivalente a 15 menos 46, que significa que vamos mover-nos 46 casas para a esquerda de 15. O sinal negativo significa que vamos para a esquerda. Começamos com o 15 e vamos deslocar-nos 46 para a esquerda. O comprimento deste segmento será 46. Vamos para a esquerda, o que significa que este é o menos 46, que vamos somar ao 15. Vamos acabar num ponto aqui. Aquele ponto é o zero. Estávamos 15 à direita e vamos andar 46 para a esquerda. É claro que vamos ficar à esquerda de zero. Portanto, vai ser um número negativo. E até podemos pensar no seu valor absoluto. Podemos visualizá-lo. Este segmento amarelo tem comprimento 15 e o laranja tem comprimento 46. O segmento azul, que vou desenhar a representar a soma destes dois, vai ter este comprimento aqui. Como podemos descobrir o comprimento desta parte azul, sabendo o comprimento do segmento laranja e do segmento amarelo? É a diferença entre os dois. O valor absoluto da soma será a diferença entre 46 e 15. 46 menos 15. 6 menos 5 é 1 e 4 menos 1 é 3. Portanto, o comprimento disto é 31. E é 31 para a esquerda do zero. Vai ser menos 31. Então, sabemos que esta primeira parte aqui é menos 31. E é isso. Vamos somar 29. Vou usar outra cor. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que vamos começar em menos 31 e vamos andar 29 para a direita. Vamos mover 29 para a direita. Ficamos aqui. Vou desenhar um segmento de comprimento 29. Vou desenhá-lo aqui. Portanto, andamos 29 para a direita. Cá está. Mais 29. Como vamos calcular isto? Vai levar-nos exatamente aqui, a esta posição da reta numérica. Como vamos saber que número é? Mais uma vez, podemos visualizar. Mais tarde, não vamos estar a desenhar sempre retas numéricas. Mas agora acho que pode ser até útil. Começamos no menos 31 e somamos 29. Vai ficar menos negativo. Mas como estamos a somar um número menor do que 31, vamos ter um número menor do que zero. E vamos continuar a ter um número negativo. Como podemos descobrir o valor absoluto deste número negativo? A sua distância à origem. A parte branca aqui, mais 29, vai ser igual a 31. Se pensarmos no valor absoluto e não nos sinais. Só nos comprimentos. Outra forma de pensar nisto. 31 menos 29 vai dar-nos o comprimento da parte branca. Vai ser negativo. Pois o número negativo aqui é maior em valor absoluto do que o número positivo. Estamos a somar os dois. Portanto, 31 menos 29 é igual a 2. Aqui temos 11. Aqui 2. E a subtração dá 2. Como é menos 31 mais 29, vai ser menos 2. Ainda vai ser um número negativo. Pois não avançámos o suficiente para passar o zero. Então, este aqui vai ser menos 2. Outra forma de pensar nisso. O comprimento da parte branca, o valor absoluto, vai ser 2. 2 mais 29 vai ser 31. Como estamos a operar à esquerda do zero, vai ser menos 31. Aqui é menos 2. Espero que tenham achado este vídeo útil. Para deixar isto bem claro, a resposta final é menos 2. de esse vídeo útil.